Oi, tudo bem? Estamos começando agora as orientações para o primeiro dia do nosso encontro. E o tema é liberdade. Porém, trabalharemos o contrário, aprisionamento. E por isso você pode mostrar às crianças gaiolas, como essa ou daquelas que a gente encontra em casos de agropecuária. Pergunte às crianças, como será que se sente um animalzinho dentro da gaiola? Então, como você se sentiria se tivesse que ficar dentro de uma gaiola como essa? Como você se sentiria se você ficasse preso dentro do quarto e não conseguisse sair? Você já ficou preso dentro de algum lugar? Você já ficou dentro do carro e não conseguia sair? Faça pergunta às crianças, vá interagindo com elas, elas vão se sentindo parte do programa e vão ficando ainda mais interessadas. O verso bíblico para memorizar do dia de hoje está em 1 Pedro 1, 9. E nós sugerimos que você faça dinâmicas com as crianças para que elas memorizem de forma mais rápida. Então, você pode levar o verso bíblico da forma como a gente colocou aqui, impresso. E você pode colorir algumas palavras. Por exemplo, você pode a palavra sangue colorir de vermelho. E vai destacando. Dessa forma, a criança visualiza e ela sente, a mente fica ainda mais aguçada. Vai memorizando de forma mais rápida. A palavra Cristo pode ser amarelo, afinal Jesus é a luz do mundo. Faça essas conexões para que as crianças memorizem de forma mais rápida. Você pode até dar um incentivo para elas no final da semana, quem memorizou todos os versos. Mas o mais importante, você não pode esquecer de abrir a Bíblia com eles. Abra lá em 1 Pedro 1, 19. Leia com as crianças, incentive-as que leiam em duplas, quem sabe em grupo. É tão importante esse contato das crianças com a Bíblia. No momento de oração, nós sugerimos que você tenha um baú como este. E também uma chave com a palavra oração. Converse com as crianças. Qual é a forma de nós falarmos com Deus? Quando nós pedimos as bênçãos dele, não é através da oração? É por meio da oração que nós falamos com Deus a todo momento. E nesse dia, o que será que nós vamos orar? Você abre o baú e de dentro sai a palavra do dia, semana. Vamos orar por essa semana para que Jesus toque no coração dos nossos amiguinhos. Para que eles venham. Sabe aquele amiguinho que você convidou? Chame ele e peça que o Espírito Santo toque no coraçãozinho dele. Logo em seguida, você pode contar a história bíblica. E nós sugerimos que você comece recapitulando a semana da criação. Você pode fazer de diversas formas. Pode fazer com as próprias crianças. Chame que elas dramatizem. No primeiro dia, o que foi criado. No segundo dia, no terceiro. Ou você pode usar ilustrações como essa. Quem sabe até mesmo aqueles feltros que muitas pessoas usam. Faça a sua criatividade. Deixe aquilo que você achar melhor. Quem sabe desenhe. Crianças, vamos desenhar o que Deus criou no primeiro dia. O que Deus criou no quarto dia. Pergunte para elas. No quarto dia, Deus criou as plantas. Faça com que elas interajam com você nesse momento. Ou você pode até, na parte de Adão e Eva. Olha, o que Deus criou no sexto dia. Chame duas crianças para perto de você. Mas o foco não é a criação hoje. Isso é só para relembrar. O foco é nós falarmos sobre a queda. A nossa equipe aqui já colocou a nossa caixa. E você vai precisar de uma caixa preta. Como essa. Toda encapada. Com a palavra pecado. Você deve ter, para este momento, algum boneco que represente Adão e Eva. Você pode tê-los de EVA, de feltro. Ou bonecas que a gente encontra em casa mesmo. Tudo que for mais prático. Você deve dizer que Jesus, que é a luz. Aqui a luz vai pouco aparecer. Porque nós temos várias luzes aqui no estúdio. Mas Jesus é a luz. Ele é que ilumina a nossa vida. Mas infelizmente, quando o pecado entrou, nós ficamos afastados dele. E escolha os bonecos atrás da caixa preta. Pode perguntar as crianças. A luz agora atinge os bonecos? Não. Por que que não atinge? Ah, por causa do pecado. Pergunte às crianças. O que é pecado? Deixe que elas falem. Às vezes, as crianças até podem nem saber. Pergunte a elas. Dê exemplos. Olha, quando acontece tal situação. Por exemplo, você está brigando com um amiguinho. Isso é um pecado? Você pode ter várias palavras que estão até sugeridas no manual. Pergunte a elas. Se a palavra idolatria for um pecado, você vai colar. Amor é um pecado? Não. Outra palavra. Ódio. Ódio é um pecado? Ah, então você vai colar. Ah, falar a verdade. Ser verdadeiro. Isso é um pecado? Não. Outra palavra que está no próprio manual. Inveja. Isso é um pecado? Se é, vamos colar aqui na nossa caixa. Todas essas ações, todas essas atitudes nos afastam de Jesus. É isso que o pecado faz. Você pode perguntar para as crianças. Quantas delas querem ter um coração assim? Lindo, puro, perfeito. Mas pergunte a elas. É possível ter um coração desse quando estamos inseridos no pecado? Para elas entenderem melhor, você pode ter um copo de vidro, você vai precisar de algodão, você vai precisar de uma caneta que faça a marca no copo. Pode ser copo de plástico. E daí você faz uma mancha no copo. Faz uma mancha bem forte. E quando você fizer essa mancha, você vai perguntar, crianças, como que vocês se sentiriam se o coração de vocês estivesse assim, manchado pelo pecado? Quem é a única pessoa que pode nos limpar, limpar todo o pecado do nosso coração? Ai, é Jesus. Então você pega o álcool e limpa toda essa marca. E você diz, olha, Jesus é o único que pode tirar o pecado do nosso coração. Não, Jesus é o único que pode nos deixar limpos novamente. E faça o apelo às crianças. Entregue seu coraçãozinho a Jesus e peça que Ele tire todos os pecados do seu coração. Ficamos por aqui e logo nos encontramos no próximo vídeo com as orientações do segundo dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto